Americano, e se eu te contar que agora a Royal apavorou, meu filho, porque a nova Classic, ou Bullet, pode chamar Bullet também, 650, dá as caras no flagrante nas ruas indianas, e é sobre isso que vamos falar hoje. É, americano, que a Royal Enfield tem várias motos aí nas mangas, né, esperando para serem lançadas, isso não é novidade para ninguém. E a nova, pelo menos a revista Rushlane está chamando de nova Classic, seria uma atualização da Classic 350, com motor de 650 cilindradas da Super Meteor, da Interceptor, da Continento GT, da nova Shotgun. O fato é que essa moto foi vista num flagrante aí, trazendo uma reportagem inteira aqui da revista Rushlane, foi vista nas ruas indianas, e a Rushlane já especula sobre a possibilidade de lançamento dessa moto, e também especula sobre a possibilidade que ela tomaria até mesmo o mercado da Super Meteor, tendo em vista que tem um grande movimento mundial aí, que está bem sintonizado nessas motos clássicas, acima de tudo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma do YouTube, então senta o dedo do like, deixa um comentário do vídeo, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente aí, porque assim a gente mantém a relevância e mantém o canal ativo dentro do YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Revista Rushlane, sempre pulando na frente no americano, reportagem do dia 8 de janeiro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, que fala o seguinte, Royal Enfield Classic 650 é flagrada, ou seria uma Bullet 650? porque ainda não se tem certeza com relação ao nome dessa motoca, né? Ela fala que se será uma Bullet 650 ou uma Classic 650 é o que menos importa, mas o que importa é que a moto foi flagrada aí, uma mula de teste, né? Nas ruas indianas e que ela traz o motor twin. A imagem está um pouco sem qualidade aí, até com pouca resolução, vamos dizer assim, mas é uma fotografia aí, né? De um flagrante nas ruas indianas, uma moto que lembra muito a Classic 350, mas que também se assemelha com a Bullet 350, que foi uma moto que ficou restrita ao mercado indiano. Então a revista especula sobre a possibilidade de lançamento dessa moto, dentre outras, né? Ela fala aqui que pelo menos 15 motocas estão pendentes de lançamento ou estão no pipeline, né? Estão na beira de lançamento, estão na manga, vamos colocar assim, estão guardadas nas mangas aí da Royal Enfield e dentre essas 15 motocas nós temos aí motos com 350 cilindradas, motos com 450 cilindradas e obviamente também motos com 650 cilindradas como é o caso dessa moto que a revista Rushline está chamando de Classic ou Bullet 650, né? Mas também nós temos motos aí que serão lançadas em breve, né? Nós sabemos que a Royal Enfield está aí já na eminência do lançamento da nova moto chamada de Bobber 350, mas que outras motos também com motorização de 450 e 650 também serão lançadas. Nós não podemos esquecer também, né, Americano, que o ano passado saiu uma notícia que a Royal estaria trabalhando até mesmo com uma motorização de 750 cilindradas, mas isso aí, pararam de falar nisso aí pelo menos por enquanto, né? Vamos dar uma olhadinha nessa motoca aqui, ó, a gente tem uma imagem lateral da moto, né? Notem que ela traz mesmo esses aspectos que se assemelham muito com a Classic 350, né? Aquela capinha ali em cima do farol. O amortecedor, ele é diferente da Super Meteor e da Shotgun porque ele não é o amortecedor invertido na dianteira, né? Estou falando do amortecedor dianteiro, né? Rodas raiadas, escapamento duplo, né, nos dois lados da moto, né? Os canos do lado direito e do lado esquerdo, é um garfo telescópico, né? Não é, como eu disse, um upside down, né? Aí, de novo, né, a reportagem pergunta se seriam essas motos uma Classic ou uma Bullet 650? E aí eu acho legal porque ela traz aqui também escrito que ela certamente, quando for lançada, pelo menos lá no território indiano, mas também no território europeu, tem uma grande probabilidade de tomar, literalmente, né, supraçar em vendas a tradicional aí, a nova custom, né, que é a Super Meteor 650, moto que nós estamos, inclusive, aguardando aqui no Brasil para agora, né, no início do ano de 2024, né, espero eu que até mesmo nesse mês de janeiro ou início aí do mês de fevereiro, pelo menos é essa a expectativa geral aí das pessoas aqui no Brasil, né, dos repórteres, né, das pessoas que estão na mídia motociclística, né? Essa moto, ela não será lançada agora, né, por enquanto, é uma mula de teste, mas já revela aí para a gente alguns detalhes e nos mostra, né, mais um modelo dentro da famigerada plataforma Twin da Hohenfield, que é a plataforma que traz as motos de média, né, para alta cilindrada, espero que se torne alta cilindrada também um dia, né, vamos aguardar ansiosamente. Então é isso, a moto está aí, é uma mula de teste, e agora vamos acompanhar aí quantas vezes mais essa moto aparecerá em testes aí nas ruas indianas. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, e você? Está esperando uma atualização da Classic 350, que tem um motor um pouco fraquinho, né, mas um motor de 650, a coisa já muda totalmente de figura, né? O que você achou dessa história toda? Conta para nós aí, dá aquela moral, chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal e impulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para motociclista, além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockcloves.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.